Música Fala galera, beleza, aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez, mano, vim trazer aqui pro canal, galera Um vídeo de um mapa muito insano aqui de Skywars 1v1, beleza? Aqui, provavelmente, quando vocês viram a entrada do vídeo Vocês pensaram que era um mapa de 1v1, né, de PvP Mas não, é um mapa de 1v1 de Skywars, mano Primeira vez que eu vejo uma coisa dessa E, mano, eu gostei muito do mapa Um mapa muito bacana pra você jogar contra um seu amigo aí E vocês querem meio que tirar um X1 no Skywars É um mapa feito pra isso, beleza? E eu vou estar mostrando aqui os créditos e o mapa por si Então vamos lá Beleza, galera, quando vocês entrarem aqui pela primeira vez no mapa Vocês vão nascer aqui, neste bloco E aqui, aqui deste lado Vai estar aqui Mapa criado por iZombie Underline Gamer Mapa com capacidade para dois jogadores O objetivo de cada jogador é se equipar melhor E matar o seu oponente Que vença o melhor Aqui está os créditos, né? Youtube, iZombie Underline BR E aqui o Twitter dele é Caindo nesta água Aqui vai ter dois baús em cada ilha Nesta daqui E lá do seu oponente E aqui vai ter alguns itens, né? Não muito OPs aqui na ilha De onde você nasce E aqui também, ó Como vocês podem dar uma olhada aí E aqui no meio, galera É o esquema, entendeu? Aqui no meio vocês vão encontrar Várias coisas de Dima Várias poções Várias armaduras bem OPs E se você chegar nesse mapa aqui primeiro Você está com tudo ganho Só se você dar uma vacilada muito grande Que você não acaba ganhando, né? Aqui como vocês podem ver Tem uma, duas, três, quatro, cinco baús Junto com a mesa de encantamentos, né? E aqui no meio, galera É uma árvore, né? Ainda que fui eu que coloquei, né? Porque eu estava tentando fazer um negócio aqui Aí, aqui é meio que uma floresta Uma floresta, não Um parque de diversão Entre aspas, né? Que tem aqui esse balanço aqui, ó Muita criatividade envolvida Neste mapa aqui E eu curti muito E estou trazendo aqui pra vocês, beleza? E bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Neste mapa aqui Espero que vocês também tenham gostado do vídeo Se vocês aí curtindo já sabem Deixa aquele like pra estar me ajudando Bora bater uma meta muito boa aí De likes pra mim Estar trazendo mais mapas aqui pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Como eu falei Dá o like Se inscreva aí Lembrando que eu vi este mapa aqui Lá no... Num blog oficial Oficial não Um blog parceiro aqui do meu canal, ok? Então, passem lá O link tá aí na descrição do vídeo Vai estar lá Blogs Barra parceiros do canal E vai estar lá O blog Se não me engano É o último que tem É que foi lá Onde que eu vi este mapa, beleza? Então, dá o like aí E se inscreva no canal Rumo a 4 mil inscritos E é isso daí, beleza? Então é isso, galera Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!